Ela está radiante, a Eliana mostra pra gente aquele barrigão de grávida, bonitona, e explica por que não escolheu ainda o nome do bebê. Encontramos a apresentadora Eliana no meio da criançada. E a história que a gente vai contar hoje pra vocês. É a história da menina e do medo da menina. E mais, ela contou como está sendo a gravidez. Eliana, você aqui no Lê Pra Mim, a Marília também já participou, vários artistas apoiando. Como foi pra você hoje de manhã, logo cedo, com a criançada? Ah, é sempre um prazer trabalhar com as crianças, né? Eu que trabalhei 16 anos da minha vida, dedicada especialmente a elas, estar aqui hoje, nessa manhã, no Museu da Língua Portuguesa, incentivando a leitura. E não só a leitura, incentivando também os pais a lerem pros seus filhos. É maravilhoso, né? Muito gostoso mesmo. É um excelente programa. Agora, vamos saber da fase mamãe. Eu tenho que falar porque você emocionou o Brasil inteiro. Não teve quem não se emocionasse com a declaração. Em respeito a vocês, pelo carinho que eu sempre recebi, eu decidi falar de mim. Ou melhor, de nós. Eu e meu marido, João Marcelo, agora somos três. Eu tô grávida. Eu quero aproveitar aqui, em nome do TV Fama, te dar os parabéns, porque você é a mais nova mamãe do pedaço. E aí, como é que foi descobrir muita felicidade? Eu vi que você postou no Twitter que a barriga tá crescendo. Ai, que delícia, tá muito feliz. Ah, muito feliz. Eu acho que é um momento pleno. É o auge da feminilidade, né? Pra mulher, sem dúvida alguma, é um dos momentos mais... Acho que o momento mais especial. Perguntamos ainda, Eliana, sobre os mimos que Maria Rita prometeu fazer no sobrinho. Eu não vi ainda nenhum pronunciamento do João, né? Mas da Maria Rita eu já vi. E ela falou que vai mimar muito essa criança. Vai apertar, vai amassar. E você vai permitir? Claro, né? Quem que não gosta de um carinho, amor, né? Família por perto, é essencial. Quando questionada sobre os planos para o bebê, se ela quer que ele vá para a TV ou siga os passos do pai, Eliana declarou. Não sei. Eu acho que nesse momento eu quero curtir cada instante, não é? E viver realmente a maternidade, como eu sempre esperei. Foi um grande sonho da minha vida. E tá acontecendo. Como podem ver, Eliana já exibe um barrigão. Mas e o nome para o bebê? Se for menino ou menina... Vocês saberão tudo no tempo certo, na hora certa. Eliana encantou crianças no Brasil inteiro. E nessa matéria não foi diferente. Agora tenho que registrar uma coisa, é um momento único de fã. Você se lembra disso? Lembro, lembro. E olha, gente, antes de começar a gravação aqui, o Frank me mostrou que ele fazia parte do clubinho da Eliana. Que fofura. Minhas crianças, olha o tamanho. Olha o tamanho das minhas crianças. Olha a loucura. Um beijo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.